Fala rapaziada, beleza? Salve, 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 salve galera daqui do O Mundo do canal, O Mundo com Modestino Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, tá vendo rapaziada? Tô rodando aqui um pouquinho, dando aquela relaxadinha aqui pelo redor de casa Tava gripado, vou falar um pouquinho do canal rapaziada, é o seguinte Eu dei uma reduzida nos assuntos, certo? Os assuntos bons aí que vocês querem escutar de mim aqui no canal Gostam de vir aqui no canal e também mudei o nome do canal Pra quem não sabe, antes o canal era Rafao Oliveira Vlogs Hoje o nome do canal é O Mundo com Modestino Porque a gente tem planos aí, a gente vai viajar ainda Vamos ficar nessa viagem, vamos ver se a gente consegue um van, morar dentro Fazer aquele negócio roots aí que vocês gostam de assistir, que eu sei, entendeu? Então assim, o que aconteceu? Com a mudança do canal, com o nome do canal, eu mudei pra dois nomes Um, quando eu mudei a primeira vez, já existia um canal E essa segunda vez, eu mudei, também não existia um canal Então, deu bom Só que eu tive outro problema Qual foi o problema, Rafael? Parece no YouTube, eu não sei Mas parece no YouTube, quando você muda o nome do canal Dá uma louca assim no YouTube, no canal Que o canal perde a força todinha que tinha Ou seja, o Rafao Oliveira Vlogs, antigamente Que era um canal assim, da Nova Zelândia Que o YouTube sabia Que o YouTube direcionava os meus vídeos pra Nova Zelândia Parece que quando eu mudei pro nome O Mundo com Modestino, o canal ficou um pouquinho, tipo, meio aleatório A retenção caiu, as minhas estatísticas ca... caiu Eu me sinto como eu tivesse criado um canal agora Tivesse começando a gravar agora Então foi mais ou menos o baque aqui Que eu tô sentindo aqui, depois de ter mudado o nome do canal Enfim, agora, se possível Vou pedir a ajuda de vocês aí Pra dar o like, pra compartilhar Pra se inscrever, deixando o like Pra assistir outros vídeos do canal Pra dar aquela moralzinha pra nós aí Na retenção pro YouTube voltar A saber que o nosso canal é pertencente à Nova Zelândia E que é relevante Que a gente traz a Nova Zelândia ao Viviacores Na rua, como vocês estão vendo aqui, ó 360 aqui com vocês, ó Na rua, entendeu? Pro YouTube poder identificar que realmente a gente é um canal com relevância Tá entendendo, rapaziada? Então, se possível, deixar o like, se inscrever aí Compartilhar também entre seus amigos aí Que dá essa moralzinha aí pra nós aí Tá continuando representando a brazucada na gringa Então, mano, esse foi o primeiro baque Segundo baque foi Olha a galera trampando ali, rapaziada Olha a galera trampando ali, ó Olha a galera, bicho Então, assim É, o que eu quero dizer Dessa moralzinha pra gente aí Tá voltando pro mesmo lugar que a gente tava Com o antigo nome Que era o Rafael Oliveira Blocks, né? Agora, o mundo com o meu destino Que a gente vai fazer muita coisinha nesse, entendeu? Então, rapaziada Aí esse daí foi o baque Foi o primeiro O segundo Fiquei doente, mano Porra Tocinho na tosse seca Deixa eu ver se eu consigo aqui Tá vendo, rapaziada? Uma tosse meio seca E eu peguei mais ou menos Tava mais ou menos uma semana Graças a Deus Tô me cuidando em casa Não precisei Ir pro hospital da Nova Zelândia Entendeu? Pra falar a verdade Ela tá com quase 5, 6 anos aqui Que eu nunca precisei do hospital da Nova Zelândia Graças a Deus Meu Senhor, bom Deus Jesus, eu não acredito, cara Enquanto o Gil Que é o outro nordestino Que veio comigo O outro nordestino aí Ela foi no hospital A casa dele é hospital, mano É viver direto no hospital E eu fico dizendo Meu irmão, tu nunca viu o toicinho Nunca comeu o toicinho Os gringos falando ali Aí eu falei pro nordestino Vamos lá, voltando Tu nunca viu um toicinho Rabada, não, cara Bem isso, tá de indutrido Mas no hospital, tu quer em casa, mano Mas enfim A particularidade do cara, né Não vem a um caso Então assim Esse foi o segundo baque, mano Foi o primeiro do canal O segundo Deu ficar doente Agora o terceiro Problema na família Ah, mas todo mundo tem Tem os problemas convencionais Normais do dia a dia Mas o meu foi um pouquinho sério Eu ainda tô um pouquinho aéreo Vou pedir a consideração de vocês aí Pra considerar os meus livros de gravação E pedir uma ajudinha pra vocês Dar um apoio aí no canal Assistindo os vídeos do canal Assistindo os stores E outra Presta atenção também Essa semana, rapaziada Na aba Comunidade Do meu YouTube Por que, Rafael? Porque tá saindo Coisas de graça lá Bicicleta Eu acho que já saiu aí Uma propaganda de uma bicicleta Que é nova no Brasil Só se comprar no Brasil Tinha que dar um rim Uma bicicleta de tipo 10 mil reais 12 mil reais Essa galera dando de graça aqui Brazuca dando de graça ainda Então tipo Pra quem tá chegando Uma bicicletinha Pra não ter que comprar carro De graça ainda Vixe, mano A mão na roda Você vai conseguir ir pra cidade E voltar pra sua casa De bicicletão Tem vias de bicicleta Pra você andar Isso daqui é uma via Aqui você pode andar Sua bicicletinha aqui Vai trabalhar Saiu de casa ali Tá ali a bicicletinha Ali dentro da garagem Saiu Pega a pipa da régua Pega a reta aí Já era Tá indo Nenho, rapaziada? Então assim Vai sair também A oferta de trabalho Lá na aba comunidade Como já saiu várias Vai sair também Na aba comunidade Vou tá usando A aba comunidade Do meu canal Pra mostrar também Além de trabalho Bicicleta Coisas usadas Coisa que o brasileiro Tão dando Serviço que brasileiro Tão fazendo Entendeu? Aluguer de quarto Quarto, casa O que você quiser Aqui Quintinete Estúdio Entendeu? Pra alugar Então vai sair Tá saindo Num canal Na aba comunidade Então presta atenção Também que isso daí Vai ajudar você Entendeu? Então Olha Como eu tô dizendo aí É uma troca Eu ajudo Fortaleço vocês E vocês me fortalecem também Então rapaziada Acho que tá faltando Mais alguma coisa De falar Se tinha faltando Alguma coisa De falar Rapaziada Olha também A aba comentário Desse mesmo vídeo Você coloca a sua dúvida Que teve muita gente Também que me pediu O vídeo Só que tu não fez Zafael Eu pedi Eu me lembro Tu tá dizendo Eu me lembro Há muito tempo Eu pedi vídeo E tu ainda não fez Mano Desculpa Eu sou um ser humano Falho Tive problema familiar Tive problema de saúde Tive problema ainda no canal Que eu ainda tô naquela De tá postando no canal E tipo assim Dá problema Porque o canal Porque o canal ainda tá passando Por atualização O YouTube Tá atualizando O meu canal Depois que eu mudei o nome Entendeu Então tá muito difícil Muito dificultoso Não é à toa Que eu tô precisando A ajuda de vocês Mas todos esses vídeos Que vocês já pediram aí Sim Vai sair Deixa eu tá virando um pouquinho A câmera aqui Pra tá mostrando um pouquinho A vocês aqui Num pouco da rua De onde eu tô passando Entendeu rapaziada Rapaziada Se eu tiver tremendo Muito na câmera Eu sei que o inscrito meu Olha como é que as casas aqui Rapaziada Top né Então eu sei que o inscrito meu Já me pediu Pra me comprar um gimbal Tá entendendo rapaziada Um gimbal E eu vou comprar um gimbal Mas tipo assim Um pouquinho de paciência Né rapaziada Um pouquinho de paciência Que a gente vai chegar lá Problema que eu tô Tipo Tá acontecendo muita coisa Na minha vida E eu tô tipo Sem tempo Pra poder resolver Entendeu rapaziada É doença É problema familiar Tá entendendo rapaziada É problema no YouTube também Que é um grande vilão Um grande ponto aí Da minha vida Tá entendendo rapaziada Olha a certezinha Que é de madeira rapaziada Olha outra casa aqui Pra venda Olha e tem até Piscinão de ramos Aqui atrás da minha rua Minha casa fica ali Do outro lado Por detrás dessa daqui Tem uma rua E tá a minha casa Fica arrumando ali Tá entendendo rapaziada E aqui atrás Uma casazinha pra venda Topzeira né mano Então assim Tá acontecendo muita coisa Né rapaziada Mas eu tenho fé em Deus E vocês também Me ajudando aí Que a gente vai passar por essa A gente vai conseguir Se superar Que a gente vai na Nova Zelândia Que for meu inscrito também Dessa colaboração aí De assistir os vídeos De meter marcha De verdade Rapaziada Aqui é uma casinha Que tava sendo construída Agora construiu Outra casinha Top Tá entendendo rapaziada Então assim Espera a colaboração De vocês aí Pra dar essa força aí Que na Rafa Aliveira Também Recente teve um baque Mas eu sei que a gente Vai conseguir passar dessa Olha o casinha top Aí mano Você tá doido rapaziada Que eu acho engraçado rapaziada Que eu acho mais engraçado São as caixinhas do correio Porque no Brasil A caixinha do correio É no muro Né Da casa Aqui Aqui na gringa É assim Caixinha do correio Olha Tá indo mesmo rapaziada Caixinha do correio Como é que é Uma de madeira Uma de madeirite Top né Tá vendo aí mano Tô tossindo galera Tossindo demais Mas tipo Tô tomando remédio Tô tomando vique Tô me medicando Tô tomando ibuprofeno Tá entendendo rapaziada O ibuprofeno aqui mano É muito fraquinho Eita mano Aí alguém bateu um carro aí Ó rapaziada Batida de carro aí Foda né mano Então tá aí galerinha Tô dando mais uma olhadinha Aí nas casas Pá Nas aves Que a gente vai finalizar O nosso videozinho aqui Vai dois videozinhos aí Pra tá mostrando Como é um pouquinho da gringa aqui Certo rapaziada E rapaziada Dá ajuda pro Nordertino Dá essa moral pro Nordertino aí Se inscrevendo Deixando o like Tá indo andando No canal Se você puder Assistir os vídeos Os outros vídeos também Os stories Deixando o like também Pra dar esse fortalecimento aí Pra gente aí Que agora que mudamos o nome Tem que ter esse pontapé aí Pro YouTube Poder identificar Que a gente é um canal Que mostra a realidade em si Da Nova Zelândia Beleza? E galerinha Vou correr aqui Já tô na rua aqui Da lateral da minha casa Mano Vou mostrar um negócio aqui A vocês Olha aquela construção Pega a visão aí Que eu vou mostrar a vocês Vou virar a câmera aqui Olha essa construção ali Galera Muitos me pediram A Fé Mostra a construção aí A galera na contenção Trampando E pá E tudo mais Isso tá aí Tô mostrando pra vocês Isso é final de dia Viu? Agora já são umas 5 horas aí Mas ainda assim Ainda tem uma galera trampando Olha aí rapaziada Bom demais Bom demais Pertecer a essa nação Você tá doido Foi uma das melhores coisas Que aconteçam da minha vida Rapaz Confesso pra vocês Participar dessa nação Fazer parte Porra E dizer que eu sou gringo Também Dizer que eu sou maori Também Porra Minha família é maori Tá entendendo rapaziada Aí ó Galera trampando aí A construção é grande Vai até lá atrás Tá entendendo? Galera aí no gás Pô Pô E o pior é que já tá Final de dia Tá entendendo rapaziada Tá bem final de dia Tá entendendo? A galera aí já tá tipo Terminando pra ir pra casa Tá entendendo? Mas é isso aí Escutando sozinho Curtindo Trampando Mano Vou me organizar Tô me organizando aí Direitinho Tá ligado rapaziada Pra eu poder voltar aí Com vocês Pra gente poder fazer Vídeo trampando Viu? Eu sei que o teu Meu negócio prova Mas vou trampar Tipo pra alguém aí Pra tá mostrando pra vocês Na praia Como é que é trampando Então fazer vídeo Arrumando trampo E tudo mais Então salvando Tudo nosso Esse foi o videozinho Vejo vocês no próximo capítulo Rapaziada Deus abençoe a todos Tamo junto Todos consigam fazer Uma viagem Tranquila Valeu Olha aí rapaziada Outra construção ali O que a gente achou Tá começando Tão preparando o terreno Aí ó Tem uma outra construção Tão começando Tão preparando o terreno Tá vendo? Talvez ali é o dono Tá vendo rapaziada? Deixa eu vir pro outro lado aqui Mostrar aqui pra vocês Vem pro outro lado O caminhão aqui Pra tá mostrando Olha Tá vendo rapaziada? Uma outra construção A negada trampando Lá dentro Só nessa brincadeira aí Rafa um bocado de construção Que a gente passou Então rapaziada Eu vou ficando por aqui Rafa um livro Vocês no próximo capítulo É nóis E vamos Ficando por aqui Valor Fui Rafa um bocado de construção 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 Rafa um bocado de construção